A Noite Devorou o Mundo 15 de Março Vou sair do apartamento. Está decidido. Isso me aterroriza de tal modo que faz que se desencandeie diarreias e crises de angústia. Visualizo os corredores, as escadarias e os outros apartamentos infestados de zumbis. Escuto horas inteiras, com o ouvido colado à parede, ao assoalho, à porta de entrada. Espreito os movimentos através do olho mágico. Faço até buraco nas paredes que dão para os apartamentos contíguos e no assoalho e no teto que dão para os apartamentos de baixo e de cima. Não tenho escolha além de partir em expedição. A dispensa contém ainda o suficiente para aguentar bem por uma dezena de dias. As prateleiras transbordam de potes de pato em conserva e de patês. Mas tenho de encontrar água mineral. A água da torneira foi cortada. Também é necessário que eu caia fora enquanto estou em boa forma física. Será muito tarde quando tiver perdido as energias. Eu tenho de sair. Não posso esperar que venham até aqui. Enfurnar-me aqui é morrer mais ou menos a curto prazo. A adrenalina percorre meu corpo como uma descarga elétrica permanente. Fico na expectativa de encontrar zumbis. Podem ter me notado. Farejado meu sangue. Meu suor. Viram-me na sacada. Pois atirei neles lá de cima. Preparei-me conforme convinha. Para me proteger da mordida deles, vesti umas cerolas, um pullover e botas. Depois envolvi os braços, as pernas e o tronco com um filme de PVC que recobri com uma grossa fita adesiva. Enfiei uma calça, um pullover e um casaco de couro. Sentia minha insegurança e ao mesmo tempo livre em meus movimentos. Para me preservar dos esguinchos de sangue das criaturas, vi homens transformarem-se após terem recebido um jato no rosto, ponho óculos de esqui e um lenço na boca. Um gorro desce até abaixo das orelhas. Prendo uma faca de cozinha à perna, uma espingarda às costas, o revólver à cintura. Levo uma espingarda na mão. Vou conquistar a anatomia do prédio, visitar seus órgãos e tornar-me seu senhor. O terror da morte e o desejo de viver, dois rios que fervem em mim, me convencem de que tenho a força necessária. Abro a porta. O dia acaba de nascer. Entretanto, pelas janelas de cada andar, um sol difuso clareia os corredores e as escadas. Não há ninguém. Um cheiro de ambiente fechado e de almíscar faz coscas em meu nariz. Eu avanço. Por reflexo, aperto o botão do elevador. Meu dedo enluvado fica agarrado a uma espessa mancha de tom marrom e viscosa. Preciso ser mais prudente. As armadilhas estão por todos os lados. Enxugo o indicador na manga do casaco de couro. Não há eletricidade. O elevador não se move. Pelo vidro, observo os cabos e as correntes e o abismo. Recupero o fôlego. É preciso avançar. A porta do apartamento de frente para o meu está aberta. Entro. Está escuro em razão de as pecianas estarem abaixadas. Tropeço numa mochila. Merda. O chão está juncado de objetos, de vasos de flores, de comida em putrefação. Moscas voam pelo apartamento. Espero não cair num cadáver. Avanço centímetro por centímetro a espingarda à frente. Ao menor estalido do assoalho, o dedo pesa sobre o gatilho. É difícil descrever o odor. Misturas que jamais ocorreram. Ranço, podre e algo açucarado. Parei de respirar pelo nariz. Que diabos estou fazendo aqui? Será que esta não é uma maneira inconsciente de suicídio? Fiquei com vontade de voltar ao apartamento. Não. Preciso de comida e de água. E mais que isso. Dar segurança ao prédio. De tomar as medidas necessárias para que meu ambiente próximo esteja sem perigo. Para que os monstros sejam varridos daqui. Não posso deixar-me enganar. Como um efeito de minha vontade, meus músculos estão rígidos. Meu corpo vibra. Preciso de trinta minutos de passos minúsculos e de precauções. De avanços com a espingarda à frente. Para passar por todo o apartamento. Os cinco cômodos estão vazios. Nenhum cadáver. Nenhum zumbi. Mas há sangue. Sim. Nas paredes. Por todos os lados da louça quebrada. Cadeiras viradas. Sinais de luta e de pânico. O prédio tem sete andares. Cada um com quatro apartamentos. O que totaliza vinte e oito apartamentos. Os três primeiros se mostram vazios. Bloqueio a escadaria com dois armários para impedir que as criaturas talvez presentes nos andares de baixo me peguem de surpresa. Subo um andar. Transponho o limiar do primeiro apartamento. Um barulho. Um corpo que se move. Movimento. Sobressalto-me. Meu corpo inteiro está como que eletrizado. Já não respiro. Pressiono o gatilho. O tiro arranca a madeira da porta. Aspiro a lufada de serragem e tosso. Fumaça e rosnados. Mas aquilo se move ainda. E então atiro de novo. Saco o revólver e atiro. 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 As detonações perturbam-me o ouvido. O recuo ocasionado por cada tiro me deixa as costas doloridas. Afasto-me para ganhar tempo. Descobri o que está diante de mim. A fumaça se dissipa. Atrás da porta, em pedaços, finalmente vejo meu agressor. Trata-se de um cão. Um pastor alemão. As balas o reduziram a pó. Seu pelo ficou revirado. Suas vísceras o cobrem. Sangue e baba correm da boca aberta. Está com as orelhas abaixadas e os olhos arregalados. Tristes. Cheio de estupor. Tinha o abatido estupidamente porque tive medo. O pobre animal estava aterrorizado. Em pânico por causa do desaparecimento de seus donos e do silêncio do prédio. Não tinha ousado latir quando ouvira meus passos. Meu primeiro pensamento. Poderia ter sido um homem. Uma mulher. Uma criança. Poderia ter matado um ser humano. E fatalmente isso já deve ter acontecido. Homens devem ter se matado uns aos outros porque não tinham tido o tempo de ver o que estava diante deles. Observo o cão. O que resta dele. E começo a soluçar. A pedir-lhe perdão. Digo-lhe que foi um acidente. Que sinto muito. Muitíssimo. O suor e as lágrimas aguilhou aos meus olhos. Sufoco-me sob os óculos de esqui. Acalmo-me. Tenho de continuar. Será necessário que, daqui por diante, eu seja prudente. Que já não atire ao menor som e que me anuncie em locais desconhecidos. Que fale. Que diga que estou vivo para não me tornar um alvo. Os zumbis nos dizimam. Trata-se de não permitir que o terror termine o trabalho. Não é simples. O medo corre em minhas veias. Perfuma meus pensamentos. Ele é o Deus que me acompanha em cada passo. Preciso domá-lo. Tomar suas rédeas. Retomo a expedição. Ela dura quatro horas. Nenhum zumbi num prédio. Nenhum cadáver tão pouco. Vestígios de luta, de sangue, mas é tudo. Os habitantes haviam fugido. E os que não haviam fugido se transformaram em monstros. No térreo, a porta de entrada está fechada. Uma porta grande, larga e alta. Tranquilizadora. A tranca eletrônica da porta já não funciona. Coloca uma barra de ferro atravessada nela. Amontou objetos para impedir qualquer intrusão. Uma placa de mármore, caixotes de vinho, uma cômoda. O barulho atrai os zumbis que vagueiam pelo boulevard em frente ao Moulin Rouge. Aproximam-se como mosquitos da beira da água no verão. Eles pressionam a porta. Empurram e rosnam. Continua a fortalecê-la. Nada poderá fazê-la mover-se. A madeira é bastante espécie para ser rachada. A barra de ferro é sólida. Ponho as duas mãos na porta para sentir as vibrações. Eles estão ali. Há alguns centímetros. São reais. Bem reais. Meu corpo inteiro sente arrepios. Minha vista fica turva. Permaneço assim por um minuto, estupefado, petrificado. Recompanho-me. Sobreviver. Prego tábuas nas portas depois das janelas do apartamento do hotel e do primeiro andar. Mas não é o suficiente. Prego tábuas nas janelas do segundo andar e na porta do porão. Nem tudo é negativo. Passei do status de locatário de uma kitnet em Belleville a proprietário de um edifício de sete andares. Quase me ri disso. Com a ajuda de uma tábua, carrego o corpo do cão para o apartamento. Embalsamo-o, como havia feito com a pessoa sem cabeça. Deitos um ao lado do outro. O pequeno cômodo se parece com o túmulo egípcio. O que você tá do mesmo? Legenda Adriana Zanotto